Olá internet, Tony McAlpine lançando música nova e pra você que não conhece, tocarei aqui uma melodia que ele compôs em 1986 e vocês vão entender um pouco do que significa Tony McAlpine. É mais ou menos por aí, acho que eu não preciso de muitas palavras. O cara constrói melodias maravilhosas, com a harmonia de fundo essa melodia fica ainda mais linda, a música Sacred Wonder. Aqui ele tem a participação do Luiz Calil, que é um prodígio da guitarra brasileira desde os 13 anos, tocando solos de Dream Theater, solos do Angra, assim, facilmente. Hoje em dia ele tem uma carreira solo bastante consolidada, já tocou em várias bandas, é um monstro. Se você é brasileiro e não conhece o Luiz Calil, faça-se um favor, escute, recomendo demais. E o Tony é uma sumidade dentro da guitarra neoclássica e dentro da guitarra até fusion, porque ele tem álbuns de fusion também com cab. A carreira dele é muito extensa, mas ele toca muito metal neoclássico, progressivo e fusion. Aqui a gente vai ver uma peça provavelmente de metal progressivo pesadão. Em 2021, vamos dar a play e vamos escutar aqui o que o Tony tem a trazer para a gente em 2K21, cara. Vamos lá, vamos lá. World Premiere Equilibrium. Vamos lá, vamos ver aqui. Tô animado. Tô animado. Luiz Calil. A gente vê o shape de ré ali, com variações. Olha que banners bonita aí. A LTD do Calil também é linda, né? Muito melódico. Mas bem progressivo também. O som tá mais aberto aí, né? Capitador da... Da ponte, caramba. No volume máximo já. Oito cordas aí. Outra escala. Uh! 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 O que lindo. Puta que pariu. Que isso, cara? Sweep com o Pepe. Olha a fluidez. Olha a fluidez essa frase. Uh! Meu Deus! Uh! Uh! Essa parte é sensacional que muda de escala, cara. Sim, o Tony também é um exímio pianista. Que lindo ver isso, cara. Ele começou no piano. Olha como é melódico e técnico ao mesmo tempo. Perfeito equilíbrio, né? Olha o tempo que ele dá pra cada nota soar. É bateria. É bateria. Trocou de escala Engraçado como ele finaliza Ele finaliza uma música com outra escala No último acorde Esse é o feedback da guitarra Sensacional Olha, muita coisa pra comentar aqui nessa música Muitos trechos pequenos E diferentes um do outro Uns dos outros Um trabalho completamente diferente do que o Tony já tem feito antigamente Eu achei que o Khalil teria um solo bizarro no meio Mas não, o Khalil serviu como alicerce Pra fazer duetos ali de guitarra Duas guitarras somando no mesmo tempo Com uma tocando Um grau da escala E o outro tocando outro grau Eu não consegui observar direito a relação Mas me lembra muito trabalhos como o do Cacófone Trabalhos de banda de power metal Que costumam utilizar duas guitarras ao mesmo tempo Eles fazem muitos trechos Progressivo também Mas trabalhos de dueto de guitarra eu gosto muito Tem um do Greg Howe com o Rich Cotsen Que tem muitos disso Apesar de ser mais solado os dois aí É mais a vibe do Cacófone mesmo Os dois tocando ao mesmo tempo Muito legal Inclusive o Tony era na Não sei se hoje em dia ainda tem Shrapnel Records Mas nos primeiros álbuns Os álbuns consolidados dele de 87, 86 Maximum Security Era tudo da Shrapnel Records Isso antes do Jason Becker Antes desse pessoal Mas todos eles eram da Shrapnel Da mesma gravadora Do Mark Varney O cara que produziu os guitarristas E sobre a música Vamos falar Sobre a música especificamente Não de história da música Vamos falar do que aconteceu aqui Esse trecho principal Quebradaço A bateria também não está ajudando na métrica Ela está totalmente fora Só que essa vibe Essas notas super melódicas Me remetem ao quê? Ao anos 80 Principalmente ao New Wave Ao pop dos anos 80 Sintetizado mesmo O som bem Bem Melódico Só que como se tivéssemos nos anos 80 Com guitarras de oito cordas Porque tem uma guitarra muito pesada de fundo Então cria um negócio completamente novo Que uma banda que experimentou com isso De fazer uma vibe dos anos 80 Com guitarra de oito cordas Foi o Haken Uma banda de metal progressivo Especificamente no álbum Qual que é o nome do álbum? Eu acho que é 1985 Essa é uma das principais músicas Que usa esse elemento Não sei se é o nome do álbum Ou The Architect Ou Affinity Esse é o nome do álbum Affinity Que é o nome da primeira faixa do álbum Empatia e tal E evolução Falam de um monte de coisa De evolução De tecnologia E tem uma vibe retrô Pega elementos dos anos 80 Músicas Trilhas sonoras dos filmes dos anos 80 Vocês podem perceber Que aqui alguns trechos lembram Por exemplo Trilha sonora do filme do Rock 4 De filmes que eram Aquela pegada épica Com sintetizadores E com guitarra de oito cordas E fica muito legal O Tony fez a mesma coisa Aqui nesse trecho Mas tem outros trechos Super melódicos Troca de escala o tempo todo Tem um trecho pesado Que é uma coisa Que ele costuma fazer bastante Principalmente Vem fazendo bastante Desde 2011 No álbum Alto e Tinto Lado Que ele colocou lá O Tony McAlpine Tem umas músicas Que tem essas partes mais tensas Como por exemplo Fire Mountain Pyrocnises Que eu gosto muito Que parece que são Super divertidas de tocar E de ouvir Elas são um pouco indigestas A princípio é progressivo Pra caramba São partes bem tensas Deixa eu colocar aqui Pra vocês saberem Ao que eu tô me referindo Senão vocês vão ficar Um pouco perdidos Essa parte aqui Que fica meio colorido O vídeo As notas não tem muita relação É um negócio mais ou menos assim Sabe um negócio assim O Dream Theater faz muito isso Outras bandas de metal progressivo Vocês já estão acostumados a ouvir Só que faz todo um sentido lógico Porque segue a lógica da harmonia É quebrado A bateria tá dando um suporte ao fundo Mas faz total sentido isso aqui É que legal Aqui a escala simétrica Muitas ideias Cada melodia aqui Ele levou uma vida pra pensar Não é um negócio que surge Na sua cabeça naturalmente Não é um negócio que você Pensa na sua cabeça E coloca na guitarra Longe disso É um negócio que você tem que De fato dominar o instrumento E pensar racionalmente Não é inconsciente Que surgem essas melodias Você precisa realmente Conscientemente concebê-las Difícil alguém vir com uma ideia Dessa do nada Muito difícil Mas o Tony O mestre Ele consegue criar esse tipo de energia Aqui a parte mais melódica Perceba o fundo azul Você perceba como o vídeo Ele dialoga Cada Cada parte visual Ela tem um trecho Aqui os dois estão tocando Aquela parte que é uma parte Que muda de escala o tempo todo Muda de escala três vezes Totalmente progressivo Olha lá Trecho mais tenso Bateria fazendo blast beat Esse trecho melódico Que é comum O Tony Ele colocava trechos assim No álbum de 2011 Em outros trabalhos Então tipo Essa música Ela tem tudo que o Tony já fez Só que diferente Das outras músicas do Tony Eu senti que As partes são mais heterogêneas Não existe uma conexão Muito grande entre as partes É mais progressivo É equilíbrio No sentido de que a parte Ou é muito melódica Ou é muito técnica Sabe Mas não tem tipo Melodia e técnica Exatamente Juntas É meio quebrado Parece um monte de recorte De coisas que ele construiu Ao longo do tempo E colocou aqui na música Funciona muito bem No progressivo Gostei da música Tem trechos melódicos legais Tem esse trecho Oitentistas Que pra mim É a parte principal da música Muito legal isso aqui Deixa eu ver Ó Com guitarra de corda Sensacional Perceba que se você cantar Essas melodias Elas são super Mas super melódicas Não vou conseguir cantar agora Já esqueci Mas enfim São melódicas O que faz delas dissonantes É justamente o fundo harmônico Que ele coloca Essa parte rítmica Quebrada Que não é certinha E essa música É o tipo de música Que faz sentido Quando você ouve várias vezes A primeira vez que você ouvir Vai ter dificuldade Pra digerir É óbvio Muitos trechos técnicos Mas o Tony Tem aquele trecho de piano Também lindo O Tony geralmente Toca muito rápido Quando toca piano O Lucalio aqui Fazendo um dueto perfeito Aqui cara É sensacional Ver os dois juntos Cara Dois guitaristas Que eu acompanho a carreira Tipo Eu vejo todos os álbuns Tudo que eles postam Eu vejo São guitaristas Que realmente são meus favoritos Legal ver isso aqui Vibe cacofone Cadê o pianinho aqui Eu quero ver o piano De novo É mais melódico Que o trecho do piano Veja só É aquele trecho De antes É O coro ali Nas notas mais agudas E a melodia principal Deixa eu ver se eu consigo Tirar isso aqui Ah, de boa Olha isso Que lindo Lindo, velho Lindo demais Mas cara Se você fica inspirado Quando você ouve Um negócio desse Você tira a melodia E você já começa A criar a sua própria melodia É isso que é a música Quando você ouve E porra Ah velho Que felicidade que é Ver os seus heróis Da guitarra tocando De maneira divertida Você percebe na afeição deles Que eles estão se divertindo Uma cara de felicidade Aqui tocando Esse trecho técnico Que deve ser super divertido De tocar As vezes algumas coisas Que não fazem sentido Na sua cabeça Por serem métricas Quando você está tocando São super divertidos Tira um trecho Um riff do Dream Theater Que você gosta Que é técnico Que fica Tocar isso é maravilhoso Quando você aprende O negócio Você se diverte Você se diverte É muito bom Sensação boa Música boa De se tocar E de se ouvir É isso que a gente busca Na guitarra A guitarra fritada Que não é tão fritada aqui Perceba Não teve a fritação Que a gente esperava Geralmente Se eu for falar Do Luiz Calil E do Michael Pine Tem muito mais fritação Os dois guitaristas São monstruosos Em tocar rápido E aqui não teve Foi totalmente A serviço da música Cada notinha Colocada no seu lugar Cada melodia pensada Antes Concebida Antes da execução O que é o ideal Para que a música Tenha uma identidade E para que a música Seja deleitável Como a melodia Que eu toquei no começo Da Sacred Wonder Que para mim Ainda é uma das melhores Músicas já feitas Na história da guitarra Scoot Maximum Security 87 Tony McAlpine Perfeito Trabalho primoroso Muito legal Equilibrium Vou ouvir mais músicas Do álbum E gostei bastante Disso aqui Parabéns ao Calil Que participou Parabéns ao Tony Estão Fazendo um serviço A música E a guitarra Obrigado Mereciam muito mais visualizações É É um trabalho Primoroso Que pouca gente viu Tem massa de comentário Mas pouca gente viu Espero que mais gente Veja isso aqui Ele lançou hoje Também lançou há 4 horas Não tem como exigir Muitas visualizações Mas meu Deus do céu Esse cara aqui É um dos ícones Uma das pessoas Que me fazem sempre Ter vontade de praticar E estudar o instrumento E acho que isso É primordial Obrigado pela visualização E até a próxima Tchau 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 Tchau